Desde sempre ouvimos histórias que a marca Xbox não faz sucesso aqui no Japão Só que nunca temos uma resposta concreta sobre o motivo Por quê? Simplesmente porque não há um fator determinante E sim um conjunto de vários acontecimentos Desde o Xbox clássico até o Xbox Series X E hoje eu quero começar a descobrir isso junto com você Começando, é óbvio, pelo início, o Xbox clássico Vamos conhecer detalhadamente a história do console aqui no Japão Tudo o que a Microsoft fez e não deu muito certo por aqui Claro, sempre com fotos, vídeos, reportagens Tudo muito bem documentado Tudo isso e muito mais vamos descobrir juntos No vídeo de hoje sobre a história do Xbox clássico aqui no Japão Então vamos começar que tem muita coisa a ser dita Então... Bora! This is the Xbox And so, for the first time, let me now unveil Xbox Antes de chegarmos a esse ponto da revelação do Xbox Devemos voltar um pouco no tempo No ano de 1999 Quando a Microsoft anuncia que está desenvolvendo um aparelho multimídia Veja bem, não era dito que era um videogame E sim uma central multimídia Em que as pessoas poderiam ver filmes em DVD Acessar a internet Reproduzir arquivos de música E vários outros formatos Podendo até mesmo Gravar algumas dessas mídias No seu inovador HD interno Com incríveis 8 GB de capacidade de memória Ah, claro, não esquecendo que além de tudo isso Poderia se jogar videogame também Essa empreitada começou ou recomeçou Com a parceria com a SEGA Na produção do último console da empresa japonesa O SEGA Dreamcast Que vinha com o sistema operacional Windows Compact Edition no console Apesar que poucos jogos Usaram de fato esse software para o desenvolvimento Temos que lembrar que o Dreamcast Era a versão caseira da placa de arcade Mais bem sucedida da história A Naomi Que tem até vídeo aqui no canal E por isso os games já eram produzidos no Dev Kit da Naomi Inclusive na Tokyo Game Show de inverno de 2001 A própria SEGA já estava quase abandonando o Dreamcast E havia anunciado que produziria 11 jogos exclusivos para o Xbox clássico O registro desse anúncio está nessa foto tirada no evento Com o Bill Gates e até o Yuji Naka estava lá Nessa mesma Tokyo Game Show O próprio Bill Gates anunciou o Xbox clássico para os japoneses Para você ter uma ideia Todos os figurões estavam lá Representantes da Capcom, Square, Tecmo, SEGA, Nanko e muito mais Além de toda empresa japonesa especializada em games Bill Gates falou muito bem da indústria de jogos japonesa O quanto era importante e dominante Citou o recém falecido Issa Okawa Ex-presidente da SEGA E da parceria com a gigante dos jogos eletrônicos Que produziria exclusivamente para o Xbox Games como Panzer Dragoon SEGA GT 2 E Gun Valkyrie Também falou da Xbox do Japão Que teria como presidente Toshiyuki Miata Ex-chefe de desenvolvimento da Sony Playstation O próprio Miata apresentou alguns games da própria Microsoft Incluindo Halo E jogos de outras soft houses Como Air Force Delta 2 da Konami E o que viria a ser o carro-chefe do Xbox clássico no Japão Dead or Alive 3 da Tecmo Bill Gates discursou por quase uma hora E o evento aparentemente foi um sucesso Mas não foi bem assim não Vou abrir um parênteses aqui para você Sobre como é uma apresentação japonesa Seja ela em qualquer área Primeiro há um texto Que é o que vai ser dito E é passado para todas as pessoas importantes Que estarão no evento Bem, você está ligado que nós ocidentais Improvisamos bastante E não há problema nenhum nisso E Bill Gates improvisou muito E mesmo não tendo falado nada ofensivo Pareceu aos olhos dos profissionais Que receberam o discurso prévio Algo meio arrogante Pois não era o que estava combinado Esse foi o cartão de visita Que não pegou nada bem E claro, você vai me perguntar Isui, o Xbox não vendeu por causa disso? Evidentemente que existiram outras coisas Que foram se somando Como por exemplo O lançamento desastroso do Xbox O Xbox foi lançado aqui no Japão No dia 22 de fevereiro de 2002 Esse aqui foi o primeiro modelo japonês E dá pra ver que ele ainda está com o plástico No botão Power Olha aqui O motivo é que as pessoas Queriam se livrar desse aparelho E você vai saber o motivo daqui a pouco O videogame tinha Dead or Alive 3 Como o jogo mais divulgado do console Como eu falei Programas de TV Mostravam como o Xbox Era um console para todos os públicos Enfatizando muito a Xbox Live Mas jogos online estavam longe De serem o mainstream da época Só que os maiores problemas do Xbox Na sua primeira versão Essa que eu acabei de mostrar pra você Não foi o modo online E sim o controle chamado de Duck E o seu leitor de DVD Vamos começar pelo controle Esse joystick não foi um fracasso Apenas no Japão Na Europa também foi um desastre Por ser grande demais E ergonômico de menos Na própria Tokyo Game Show de 2001 Quem testou já reclamava O que forçou Bill Gates A dizer que aquilo era apenas provisório E que já teria outro disponibilizado Quando o Xbox fosse lançado O que não aconteceu O novo modelo de joystick Foi apresentado com Bill Gates Segurando um hambúrguer na mão E o controle em outra E uma frase que não pegou nada bem Prazer em conhecer algo valioso Esse flyer tinha a intenção de dizer Que Bill Gates estava conhecendo algo de valor Mas passou a impressão De que algo de valor Seria o hambúrguer Que representava a cultura ocidental Até um novo modelo de Xbox Um translúcido Foi apresentado junto com um novo modelo de joystick E coisas da vida vai entender Esse controle tão criticado Acabou ganhando uma versão Para os consoles Xbox One E Series S e X Além do Windows também Em comemoração aos 20 anos Do Xbox original E vou te falar Até hoje dá pra comprar de boa Esse controle nas lojas Encalhou feio Mas acredite Tudo isso não foi o que mais incomodou os japoneses E sim o leitor do Xbox Que estava arranhando os DVDs Tanto de jogos Quanto de filmes E esse é o motivo dos Japas Quererem se livrar desse primeiro modelo Abrindo um parênteses pra vocês Você tá ligado que os DVDs e CDs Ainda são muito populares aqui no Japão Até hoje E o comércio de produtos usados também Quanto melhor o estado de conservação Vai render um preço melhor de revenda E um DVD riscado Não valia quase nada Por não conhecer o mercado japonês A Microsoft respondeu que não se preocupassem Pois o aparelho Continuaria reproduzindo os jogos Ou filmes mesmo riscados E você tá ligado? Essa não era a preocupação dos japoneses Bom, vale lembrar que esse problema Foi crônico dos Xbox da primeira geração Isso no mundo todo Que foi resolvido nos lotes posteriores Como esse aqui ó Mas pegou muito mal Entre os consumidores japoneses Que fizeram as vendas despencarem Dando a fama do Xbox De produto não confiável E de má qualidade Isso é péssimo Num mercado exigente Como o japonês E a Microsoft correu Pra lançar logo uma nova versão É essa aqui que tá na minha mão Que vinha com dois jogos Project Gotham Racing 2 E Halo Dois controles Controle remoto E dois meses de Xbox Live grátis Aí ó Dá pra você ver aqui na embalagem Os dois jogos Os dois controles Os dois meses de Xbox Live E aqui o controle de DVD E tudo isso A um preço menor Que a primeira versão Que eu mostrei no início do vídeo Aí você imagina Discurso do Bill Gates Que não pegou bem Controle nada ergonômico E grande demais Propagandas desastrosas Leitor que riscava os discos O que mais poderia acontecer de errado Bom Videogame vive de jogos E como eram os jogos do Xbox? Halo era o jogo Que representava o Xbox No mundo todo Mas FPS Não atraiu o público japonês Pelo menos No início dos anos 2000 Os jogos de luta sim Tanto que Dead or Alive 3 Teve uma versão exclusiva Do Japão do aparelho E que era o carro-chefe Do console Como eu já te falei Mas e sui? A Microsoft não tinha Uma divisão japonesa do Xbox? E as soft houses parceiras Que você anunciou tanto Não faziam jogos Para o público japonês? A resposta é sim A Xbox do Japão existia As soft houses Desenvolviam games Mas quase sempre Eram jogos Que tentavam navegar No sucesso De outras franquias Famosas no Japão O que dava um ar genérico Aos games do Xbox Tanto que os jogos Apresentados Tinham divulgações Na TV Eventos Mas não chamavam Tanto a atenção O jeito era Tentar trazer as franquias Famosas para o Xbox E acredite Houve um tempo Que Resident Evil Estava em baixa O último jogo da série Era o Code Verônica De 2000 E Shinji Mikami Criador da série Estava descontente Em fazer jogos Para a plataforma líder O Sony Playstation 2 Tanto que esse jogo Code Verônica Era até então Só do Sega Dreamcast E ele estava negociando A exclusividade Do próximo jogo numerado A incógnita Resident Evil 4 Marcaram uma reunião Com o homem E a Microsoft Ofereceu Tudo o que podia E não podia Para Mikami Mas ele ainda Não estava convencido Até que fez Uma pergunta decisiva Afinal Qual era a filosofia Da Microsoft Por exemplo A da Sony É entretenimento Agradar o maior Número de pessoas A Nintendo Já é diversão Jogos para toda a família Mas e a Microsoft E não souberam responder Pelo menos Naquele instante Porque anos depois A filosofia da Microsoft Se tornou jogos Que podem ser considerados Obras de arte Se soubessem disso Na época Poderia ter dado certo Mas já era tarde Shinji Mikami Assinou com a Nintendo E o Resident Evil 4 Foi exclusivo Do Gamecube Ainda que a exclusividade Durasse pouco tempo Outra investida Da Microsoft Num game de peso Foi em Final Fantasy Já que a relação Entre Square E Sony Também estava abalada A tentativa de trazer o RPG Foi com o suporte online De um jogo De Final Fantasy Mas no final das contas A franquia Ainda permaneceria No Playstation 2 Pelo menos Por enquanto Pois o futuro Reservava uma grave crise Na Sony Muitas incertezas Por parte da Nintendo E a saída da Sega Tudo isso Seria o momento ideal Para a Microsoft No Japão Com o seu novo console Mas isso é assunto Para outro vídeo Claro Se você quiser saber Sobre o Xbox 360 Aqui no Japão Mas eu quero saber De você Quais as suas dúvidas Sobre o Xbox Aqui no Japão Quem sabe Eu não faço um vídeo Respondendo essa pergunta Como foi o caso Desse vídeo aqui E se você quiser ganhar Um coração meu Diz aí nos comentários Qual o seu jogo favorito Do Xbox clássico Eu estou muito curioso Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E aí